Música Hei amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa vida no Faroeste aqui no Roblox Hoje estamos aqui para fazer mais batalhas e conseguir mais dinheiro e galera eu consegui juntar dinheiro aqui para estar comprando uma nova caixa que custa 250 Então deixa eu comprar aqui para ver o que eu consigo né, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah e lembrando que eu consegui abrir outras caixas e conseguir outras armas e agora eu tenho uma arma rara que é a Spectrum galera Eu estou utilizando ela agora, eu acho ela muito bonita e também tem o efeito de gravidade que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje galera Mas olha só, eu tenho três caixas aqui, eu vou abrir essa verdinha aqui para ver se eu consigo alguma coisa né Na verdade eu deveria fazer isso lá no lobby, mas eu vou abrir um agora aqui porque eu estou sentindo com sorte E se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele like sensacional para dar aquela força, beleza? Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui É, eu quero essa daqui hein, espiu, espiu, espiu Uh, consegui! Boa galera, conseguimos uma nova arma muito legal hein Olha só, temos a Spectrum, temos essas outras aqui né, as verdinhas Essa daqui eu acho feia, essa de Greys aqui, mas as outras eu acho bem bonitas Essa daqui também eu acho meio estranha Beleza galera, então vamos lá para mais batalhas Eu sou o xerife e eu tenho que botar ordem nesse faroeste aqui, o que está acontecendo nesse tiroteio aqui E eu vou mostrar para vocês galera, o que o efeito de gravidade faz Eu errei? Como assim eu errei? Como assim? Tomou! Olha lá ó, ah, não sei, eu não consegui ver Mas quando eu acerto o tiro, ele sai voando É muito engraçado Eu me diverti muito quando eu liberei esse efeito aqui Você consegue liberar também com um código no Twitter né, ele vai lançando os códigos no Twitter O desenvolvedor né, e olha só, olha lá, olha lá Foi para o mundo da lua, no céu tem pão e morreu Acalma, esse cara está, esse cara é aqueles caras que ficam de branda Esse cara é aqueles caras que ficam de branda, toma Você também, toma Cadê? Vamos procurar mais galera Vamos procurar mais porque eu tenho que botar ordem Ô louco mano, onde veio esse tiro? Ué? Ah, deve ter morrido aqui né Provavelmente alguém deve ter acertado um tiro nele E eu não consegui olhar para ele Tá, estamos aqui agora, então nós temos que ir do lado oposto aqui Que nós vamos encontrar, olha só Olha esse tiro, olha esse tiro Cadê? Olha lá, errei Calma Tomou, sai voando Você também Opa! Sai voando aí amigão Beleza, não sei se foi eu que matei porque deu uma bugada né Ele não saiu Opa! Vai para o mundo da lua amigão O cara ficou preso ali mano O cara ficou preso velho Ô louco, o que é isso? Vai para o mundo da lua amigão Adeus! Ai, beleza Ai caramba Deixa eu ver Tem mais alguém aqui? Ali, olha Opa! Nossa! Opa! Vai ficar... Caramba, levei um tiro nas costas mano Como assim? Mas tudo bem galera Estamos fazendo 7 pontos Tem um cara fazendo 14 O cara é viciado né Mas beleza, vamos lá Vamos tentar fazer mais um pouco de ponto aqui Porque a partida não está tão difícil né Os xerifes estão ganhando disparado Ó Toma 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 Ah, fiz quiz trick pelo menos Fiz 3 kills né Que eu morri para o cara do lado ali Mas consegui fazer bastante kill aqui galera Logo logo os xerifes vão ganhar Quem chegar a 31 pontos primeiro É aquele que vence né E como você pode perceber Os xerifes já estão Ai, tomei Mano Eu pensei que eu tinha acertado ele Mas ele conseguiu me dibrar Mas tudo bem Ele jogou muito bem Deixa eu ver onde eu estou Deixa eu ver Beleza Conseguimos ganhar Fiquei em segundo E vamos abrir mais caixas galera Porque o que eu me encanto aqui É abrir caixa né E eu estou querendo level 18 Para conseguir jogar modo competitivo E gravar mais um episódio para vocês Vamos ver Eu quero essa Desert Hex Desert Hex Eu quero raro, raro, raro Ah, não vou conseguir Rainbow pelo menos Rainbow, rainbow, rainbow Vai, 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 vai Rainbow Não, suave Não Aqua É, eu queria o suave E o rainbow né Eu achei as duas muito bonitas Vamos ver aqui Mais uma caixa Verdinha agora Vamos dar uma olhada Vamos ver o que a gente consegue Eu quero Nossa, eu quero muito Essa Hyper Beast Olha isso Hyper Beast É muito bonita cara Nossa senhora E esse daqui Não, não Não Não, tá bem Bones Interessante Complete Arma de vaca Tá bom Beleza Eu não tinha essa né Pelo menos Eu não tenho nenhuma repetida Até o momento Eu vou jogar com essa daqui galera Porque eu achei ela muito bonita Deixa eu ver Eu não tenho mais cases O efeito de gravidade Que é o Reverse Gravity Mano, ele é muito legal galera E para você conseguir isso Você tem que vir no canto direito aqui E escrever isso aqui galera Free Power Eu vou escrever para vocês aqui ó Vocês tem que escrever isso aqui ó Free Power Aí você consegue É que eu já utilizei né Aí você vai conseguir algum poder Pode ser o de fogo De gravidade Aí você pode estar utilizando Para ficar mais divertido A sua jogatina aqui ó Eles vão aparecer lá do outro lado eu acho Deixa eu ver Não Ainda não Opa Já O cara deu Toma Você também Toma Olha o cara aqui mano O cara aqui vindo lá Na nossa Olha lá Uh quase hein Tomou também 4 kills já Já estamos com 4 kills Acertei Acertei o cara do meu time Mas beleza né Ele está na Uh passou perto galera Tomou Vou aí Toma também Vai querer me pegar pelas costas Logo eu Uh deixa eu ver Agora eu sou um cowboy Olha o outro aqui ó Uh quase galera Quase Tem um outro ali em cima Toma Sai voando aí amigão Tá deixa eu ver A galera está se atirando mano Que bizarro Eles são do meu time Toma Vou aí amigão 8 kills já galera 8 kills Estamos indo muito bem Estamos liderando Opa 9 kills Opa 10 kills Beleza 10 kills seguidos É não tinha jeito Eu levei um tiro agora Mas o cara voando É muito engraçado E o outro efeito de fogo também galera Quando você atira E acerta o inimigo Ele fica pegando fogo É um efeito muito legal Mas não foi esse Ô louco mano Ô louco amiguiu Ah tirou esse escondeio Olha lá Opa Ô Ô Ô Calma aí Ah vai ficar se escondendo agora Toma aí ó Toma voando Pra você parar De graça Com o Godezord aqui Olha lá Quer voar amiguinho Então eu te ajudo Toma aí também 3 kills já Beleza galera 13 pontos 14 pontos 14 agora 15 Cadê Uh Uh 16 16 É isso mesmo Tem mais um ali Tem mais um monte ali ó Calma Mais um Calma aí Mais outro Eu quero Eu quero muito ponto Eu quero muito ponto Eu quero demais Entendeu Mais um ponto 19 pontos galera Quero bater meu recorde hein Acho que meu recorde foi 20 galera Eu acho que É acho que Eu surfei Eu surfei no cara mano Opa Aí eu fui pego pela retaguarda Não tinha nem como né galera Fui pego por trás né Não tem jeito Não tem nem como eu pensar né Mas eu quero chegar tipo A fazer 31 kills sozinha galera Esse é o meu objetivo No game aqui Mas por enquanto está ótimo né Olha eles estão aqui ó Olha lá Aí vou aí ó Vou na casa aí ó Vou aí na casa Beleza Deve ter gente na direita Nossa eu tomei despercebido Ah não O cara foi muito mais rápido Do que eu né Mas Beleza galera Estamos fazendo um Belo jogo né 22 pontos Está sensacional né Um positivo demais Deixa eu ver Ele estava por aqui Não estava Olha lá Tirou a teia ali ó Olha o bicho piruleta ali ó Olha o outro bicho piruleta ali ó Tá A árvore está atrapalhando Tomou E carregou Cadê Tomou também Opa 24 pontinhos galera Quantos pontos Olha só Sensacional mano Sensacional Ó vamos ganhar 10 levels Olha só Legal hein meu Então assim meus amigos Está sensacional né mano Está sensacional Vou para mais uma partidinha Porque essa foi Rápida demais E deixa eu ver O que mais nós temos Nos shops aqui Eu acho que tem É tem powers ó Tem os powers O que que é isso aqui Ó a hard power spin Nossa deve ser muito louco hein Olha os pets né O dinheiro E o game pass Game pass nós temos aqui o que Free VIP skin Mais 50% de gold E tem outros aqui que eu não consigo ver Mas esse daqui também é legal 100% de gold né Eu não sei se isso realmente vale a pena Mas se você tem robô que você quer investir Ó guns and rolls É uma arma bem legal Vermelhona assim Bem chamativa né Bem legal É Mas eu não me interesso não Eu gosto de jogar bem free mesmo Jogando gratuitamente E essa arma aqui A Spill Ela me deu muito mais kills Vocês viram né Que eu consegui fazer Muitas kills com ela Então Ela vai ser a minha arma Da sorte galera Então vamos para mais uma partida Agora Para finalizar bonito né Espero que vocês estejam gostando Desse episódio E se já estiver gostando E quiser deixar aquele gostei Para dar aquela força Eu vou agradecer muito a vocês Que estão apoiando o canal Beleza Então vamos lá galera Ué eu troquei de arma Ah não Esse daqui é Spill mesmo É Spill mesmo Beleza Não pode pisar na água Nesse mapa É um Eu só fui falar Eu apertei o botão errado Desculpa Não era o R Era o Q É que meu dedo Agiu por reflexo Mas tudo bem Olha lá Ó Ah mano Aí você está Está me tirando Aí Aí o negócio vai ficar sério Então Pera aí Eu fui pego Desprevenido É que esse mapa aqui Eu não sou muito Ué Não era para ter acertado Então vou aí Vamos jogar sério agora Beleza É que esse mapa aqui Eu não sou muito fã não Para ser sincero Eu gosto de mapas mais abertos Aqui tem muito Obstáculo sabe Muito lugar para se esconder Aqui você pega o inimigo É Na surpresa Ele te pega na surpresa também Olha lá Mano Eu estou Eu estou errando os tiros aqui Eu não gosto de errar tiro assim não Mano Eu sou O cara do faroeste aqui Não posso ficar errando assim né Que coisa absurda cara Tá Eu acho que eu estou chegando no lugar aqui Dá para ver bastante Olha lá Aí errei Aí é feio errar né Aí é feio Toma mais um Nossa Ué Ah No cantinho No cantinho No cantinho Beleza Eu vou pegar esses caras Onde será que eles estão Onde será que eles estão Eles estão por aqui Não é mesmo Na esquerda Hã Ora ora Toma Você que matou no cantinho Já morre aí Já sai voando amigão Ô louco mano Só vi o cara ali voando na velocidade Opa Acabou de spawnar E já morreu Olha lá Olha lá Toma Eu morri mas ele voando Olha ele voando Opa amiguinho Parece que você está voando né Ô estamos Estamos ganhando né Ah tá Pensei que eu estava perdendo mano Já ia ficar né Que que é isso Perdendo Eu nunca perdi um jogo aqui galera Juro para vocês Não desculpa Já perdi um sim Eu já perdi um sim Porque eu tinha acabado de entrar E o jogo já estava meio que Perdido já Vou aí amigão Você está muito exaltado Para o meu gosto Opa Ah mano Meu tiro Meu tiro na verdade Foi para o chão né Mas Bem que poderia o jogo Ajudar um pouquinho Nunca se sabe Uma ajudinha aí Sempre É bem vinda Mas eu fui pego ali É o cara foi muito bom Na mira Tá Deixa eu ver O que nós temos aqui Tem um inimigo na direita Aqui Olha lá Cadê Ali ó Esses caras que ficam Igual um bicho piruleta mano Eu gosto muito de dar uns tiros neles Ó Ô louco mano Ô louco Não deu tempo nem de Eu pensar ali Eu só levei o tiro né Ó Essa partida está bem competida galera Estou curtindo pacas hein Errei Deixa eu ver aqui ó Tem um cara aqui ó Ele está por aqui Ele está por aqui Olha lá Tomou Tomou também Olha lá Vai fazendo filinha gente Vai fazendo filinha Porque isso facilita Para o Godesord aqui né mano Isso facilita demais Para o Godesord aqui Só tomar cuidado Para não levar um tiro distraído Olha lá Olha lá Errei Aí quando eu erro mano Eu já fico meio assim né Mas quando eu acerto assim O negócio já é lindo Já é lindo E é isso então meus amigos Vou ficando por aqui Com esse episódio Quase level 11 Se vocês querem mais episódios Deixa aquele like espetacular O jogo é gratuito Vai estar na descrição Beleza E se você é aquele amigo do canal Dá aquele tiro aí No like Para dar aquela força Beleza Um grande abraço Até a próxima então E falou Tchau 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 Tchau